Olha, notícia preocupante. Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS devem ficar atentos à revisão dos novos cálculos para a aposentadoria. A atualização das regras tem reduzido o benefício de vários trabalhadores. Seu João trabalhava na construção civil e durante seis anos recebeu um auxílio-doença por causa de um acidente. Mas desde 2021, quando foi chamado para uma perícia no INSS, viu o valor cair de R$ 2.014 para R$ 1.297. Cerca de R$ 700 a menos por mês. Como que dá para manter uma casa desse jeito? Você paga água, energia, tem que comprar remédio, como é que faz? De acordo com o advogado do seu João, o INSS alterou o benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. O único prejuízo é que com essa conversão ele usou as regras pós-reforma, onde o benefício novo que ele passou a receber tem um valor menor do que o benefício antigo. O advogado entrou na justiça com um pedido de revisão no benefício, para que o valor voltasse à quantia inicial. O pedido foi aceito pelo juiz, mas o INSS recorreu. Nós pedimos para o magistrado, para o Poder Judiciário, para que ele considerasse o trecho da reforma, onde diminui o valor da aposentadoria por invalidez, inconstitucional. Justamente porque é ilógico pensar que um benefício permanente receba menos do que um benefício temporário. O caso do seu João é apenas um entre milhares no país. Com a reforma da Previdência, muita gente em situação parecida viu o benefício mudar e a renda cair. O motivo é o novo cálculo feito para a aposentadoria. Antes a gente tinha como desconsiderar 20% das nossas contribuições. Agora não. 100% das suas contribuições serão utilizadas no seu cálculo. Quem se sentir lesado pode procurar um advogado para checar se é possível entrar com o processo. Em todo o país, o valor mínimo para a aposentadoria é de R$ 1.302,00 e o teto chega a R$ 7.507,00. O valor depende do tempo de contribuição e da idade do contribuinte. A aposentadoria, eu tenho que saber que eu vou ter que, para a aposentadoria programada, pelo menos mulher ter 15 anos de contribuição e o homem que já era vinculado antes de 2019. Se a pessoa não era vinculada antes de 2019, o homem tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. E lembrando que vai ter que ter um acúmulo com a idade, que agora é homem 65 anos de idade, mulher 62.